A obesidade infantil já é considerada um dos problemas de saúde pública mais graves do século XXI. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. É preocupante mesmo, gente. Bom, para falar sobre o assunto, o Vermais convidou a endocrinologista Gabriela Dantas e o médico-pediatra Cecil Euskar. Está certinho, doutor Cecil? Cecim. Doutor Cecim, desculpa, eu falei Cecil. Falou, Cecil é tiré, eu sou Euskar. É verdade, o tio Cecim, né? Famoso o tio Cecim. Obrigada pela presença de vocês os dois aqui no Vermais. Vamos começar conversando, doutor Cecim, o senhor falou que já tem aí 40 anos de experiência nessa área e o número de crianças e adolescentes obesos está crescendo, é isso mesmo? É, na verdade é assustador o número de crianças cada vez mais obesas e a não preocupação das mães com o problema, entendeu? Assim, acho que elas não conseguem visualizar o tamanho do problema que elas têm em casa. É mesmo? Por que será que isso acontece, doutor? Não sei, é muito difícil. O que a gente pode dizer é o seguinte, que acho que existe um problema no subconsciente do ser humano. Eu quando comecei fazendo pediatria, era hábito que todo pediatra depois da consulta desse um pirulito para as crianças. Ah, isso é verdade, aconteceu comigo. Depois a gente evoluiu e começou a dar bolachinha. Era bolacha recheada, eu me lembro que a gente comprava 200, 300 pacotinhos naquelas bolachas recheadas. Tinha criança que comia um, dois pacotes e a gente achava bonito eles comiam aqueles pacotes. Depois veio a bolacha de água e sal e depois a gente resolveu, aí caiu a ficha em nós primeiro. Em alguns ainda não caiu, nos pediatras também já que não caiu, mas em nós já caiu a ficha. E o que a gente está fazendo? A gente está dizendo para o paciente que ganhar um pirulito, uma bolacha é uma coisa saudável. Então hoje o que a gente fez, há dois anos atrás a gente tirou, não tem mais, então as crianças ganhavam um adesivo e um balão e nós começamos a fazer, sem querer, um projeto de frutas. Começamos a colocar frutas para as crianças e as crianças hoje tem banana e tem maçã desidratada. Que bela iniciativa, a vontade lá, chega no seu consultório. Não, está na clínica, está na recepção. E há dois anos a gente começou comprando 10, 12, 15 quilos de banana por semana. Hoje a gente compra de 60 a 70 quilos de banana por semana. E está dando certo, doutor? Toda criança chega lá e come banana, aí a mãe diz assim, olha, ele veio aqui, ele queria ir lá no tio Ceci para comer banana. Então, o que acontece? Nós estamos agora começando a botar no subconsciente da criança que a banana é uma coisa boa. Antes a gente tinha colocado e que o doce era uma coisa boa. Olha só, é um compromisso da sociedade também. Eu acho que essa raiz que você coloca na criança é que depois vai dar os outros frutos de seguir uma dieta saudável ou não saudável. Claro, interessante. Doutora, a senhora estava falando que tem números, inclusive, que são assustadores relativos à obesidade infantil em Florianópolis, é isso mesmo? Isso mesmo. A gente sabe que a obesidade no mundo todo está aumentando de uma forma bem assustadora, e isso em todas as faixas etárias. Então, nos últimos anos foi feito um estudo nas escolas públicas de Florianópolis e foi evidenciado que 30% das crianças estavam acima do peso, ou obesidade ou sobrepeso. Então, a gente vê que é muito preocupante porque a faixa etária pediátrica, estando obesa, a gente vai ter um número de obesos bem maiores no futuro, porque uma criança obesa tem uma chance muito grande de se tornar um adulto obeso. Então, a gente precisa realmente prevenir a criança de ficar obesa. Muito bem. Bom, o nosso telespectador já está participando com a gente pelo WhatsApp, que é 91877334. Eu tenho uma pergunta aqui de uma mãe, boa tarde, meu filho está acima do peso, pois ele está em dieta para reduzir o peso, mas pode ter mais problemas. Ele está muito gordo, a médica falou que se ele não se cuidar, tem a tendência de ter um infarto quando ficar mais velho. A bebê dela tem dois meses e está pesando, acho que 6,3 kg. Isso eu não sei se é muito ou não. Bom, então, assim, realmente a gente tem que cuidar desde cedo, tá? Então, assim, desde os primeiros meses de vida, assim, a criança já tem que começar, os pais têm que ter a orientação de começar com uma amamentação, o pediatra vai fazer a vigilância desse peso, né? Nesse caso, a criança tem dois meses e está com 6 kg. Mais de 6 kg, 6,330. Aham, tá. Nesses primeiros seis meses de vida, se a criança está no aleitamento materno, não tem problema, ela vai ter o aleitamento com livre demanda, assim, algumas orientações, mas é uma criança já, assim, que a gente fica de risco para depois dos seis meses, quando começar a oferta de outros alimentos, para que essa mãe introduza uma alimentação de uma forma correta. Mas não tem que segurar a amamentação, pode mamar à vontade, né? É importante a gente falar isso. O aleitamento pode mamar à vontade. Em raros casos, a gente percebe que a mãe oferece o tempo inteiro e, às vezes, a gente tem que dar alguma restringida. Mas, na maioria dos casos, o aleitamento materno, ele é de livre demanda. Então, assim, a gente sempre, em alguns casos, a maioria, 90% das obesidades, é pelo excesso de alimentação. Mas a gente sabe que uns 10% pode ter alguma doença orgânica, algum problema hormonal. Então, alguma criança que tenha algum outro sintoma ou que esteja fugindo da regra, é importante que o pediatra avalie e que a gente faça uma avaliação para ver se não tem algum problema de hormônio tiroidiano, alguma outra coisa, que em raros casos pode acontecer. É, então vamos procurar o médico, então. Essa orientação, né, doutora? Eu queria completar duas coisas importantes. A primeira é a alimentação da mulher grávida. Então, assim, o paladar da criança, ele vai se fazer durante a gravidez. Então, se uma mãe come de tudo, esse bebê vai comer de tudo, porque o paladar vai se formar durante a gravidez. Então, é fundamental lá no início, desde os primeiros, né, das primeiras semanas de gravidez, a mãe tem uma alimentação natural. E a gente briga, assim, para que as mães tirem quatro alimentos da sua dieta. E todos nós tiremos, né? Que é o açúcar branco, que é a farinha branca, que é o sal e que é o leite de vaca e derivado. Então, assim, ó, se uma mãe ficar isenta desses três, quatro alimentos e comer uma alimentação saudável, de proteína, de carne, de ovo, de legumes, de verduras, ela vai colocar no seu bebê uma alimentação saudável. E a segunda coisa, a gente sabe que muitos países hoje, assim como está escrito lá, esse cigarro faz mal, dá câncer, entendeu? Bebida faz não sei o quê. Porque nos alimentos infantis, até três anos, não se deixa nenhuma criança ingerir açúcar. Porque o açúcar está provado que ele é uma cocaína de criança. Ele deixa a criança se citar. Então, a partir do momento que você coloca em contato uma criança com açúcar, aquilo é viciante. E não é só açúcar refinado, é bom lembrar. É o que está no refrigerante, é o que está em vários... É o que está na bolacha, é o que está... Então, assim, o que a gente mais hoje pede para as mães? Que as mães até três anos de idade não ofereçam nenhum tipo de açúcar e nenhum tipo de farinha. Então, aquela história, ah, vou engrossar meu leite com farinha, seja lá do que for, farinha lágrima, aquilo tudo é... Você está colocando veneno na comida do teu filho. Olha só. Então, o que a gente tem que começar? Lá do começo, gravidez e nos primeiros três anos, se a criança não experimentar o açúcar, a chance de ela ser obesa praticamente é nula. Então, quanto mais cedo ela entra em contato, seja com a farinha branca, seja com o açúcar, maior a chance dela, por quê? Porque o corpo dela vai pedir, o cérebro dela vai pedir açúcar, açúcar, açúcar. Depois que ela aprendeu errado, fica mais difícil. Aí você corrigir aquilo, é mais difícil. E a segunda coisa importante é o exemplo. A criança vai fazer o que os pais fazem. Então, se o pai está tomando refrigerante, se a mãe está comendo doce, comendo farinha, comendo bolo, comendo torre todo dia, a criança vai repetir aquele exemplo que ela tem. Então, você não pode educar um filho se você não faz. Então, não adianta um pai falar, uma mãe falar. A criança invariavelmente vai copiar os pais. Então, eu acho que a obesidade, ela é muito mais de cima para baixo, quer dizer, dos pais para os filhos, do que dos filhos para os pais. Tem que fazer, às vezes, um sacrifício em nome, inclusive, dos filhos, né? Não só da própria saúde, mas da família inteira, né? Exatamente. E eu queria só completar, que eles falam que é a doença mais horrível. Eu digo para as mães, que chega uma criança e me digam assim, Olha, se você quiser dar um presente para o teu filho, uma loteria para o teu filho, coloca o teu filho no peso normal. Porque uma criança obesa, ela não é só doente fisicamente, ela é doente emocionalmente, né? Você sabe disso, né? Essa criança vai sofrer bullying, essa criança vai se esconder, ela vai ser eliminada da sociedade, ela vai ser excluída das amigas porque ela é gorda. Então, é um sofrimento físico e mental. Então, eu digo assim, uma coisa agressiva, parece que é a lépra de hoje, porque ninguém quer ficar perto da criança gorda. Ela não serve para nada. Ela não serve para ser para jogar, ela não serve para ser as amigas, ela não copia, ela vai para a praia, ela já vai de camiseta ou não vai. Então, o pior castigo para uma criança hoje, física e mentalmente, emocionalmente, é uma criança ser obesa, não conseguir voltar para o seu peso normal. É verdade. A Jéssica, nossa telespectadora, está participando aqui com a gente também. Meu filho não come nada de salgado, só vive na fruta, até aí tudo bem, né? Só quer bolacha com achocolatado. Ele tem 4 aninhos só e 15 quilos, vive com anemia. Não sei mais o que fazer, ele já está com acompanhamento de pediatra, doutora. O que está faltando aí? Às vezes é difícil mudar hábitos, né? Porque se ela tem achocolatado e bolacha em casa... Sim, na verdade, assim, o mais certo é que a gente introduza uma alimentação correta desde os primeiros meses de vida, principalmente no primeiro ano de vida. É muito difícil a gente mudar uma alimentação a partir de uma forma que ela foi introduzida errada. Então, é muito mais fácil a gente introduzir uma alimentação certa. Existe uma fase que vai dos 2 até em torno dos 5 anos, em que a criança tem muita... A criança pode ter alguma restrição, alguma rejeição para introduzir alimentos novos. Então, essa criança está passando por uma fase realmente complicada. Mas é importante que os pais conversem, expliquem e que eles introduzam uma alimentação certa. Então, assim, essa criança realmente precisa de um acompanhamento e é importante, assim, essa família ter uma orientação, porque às vezes, assim, a família fica brigando, fica fazendo algum tipo de chantagem e isso, às vezes, acaba só piorando o problema. Então, é importante essa mãe ficar atenta para que essa criança vá aos pouquinhos melhorando a qualidade de alimentação. E a solução está aí, ó. Ela come bolacha e é chocolatado. Que criança tem salário? Não. Que criança tem autonomia? Não. Então, se a mãe parar de ir no supermercado e trazer a chocolatada e bolacha para essa criança, a solução está feita. Então, o problema não é a criança, o problema são os pais que não conseguem, entendeu? Deixar de trazer um alimento que não é um alimento, é um veneno. É verdade. Então, bolacha é chocolatada, é um veneno para a criança, produz anemia, produz obesidade, deixa a criança muito acelerada, então, o açúcar deixa a criança acelerada, aí ele fica agitado e daí ele fica em depressão, mais ou menos assim, usando o extremo. Então, ele sempre está querendo mais porque ele quer voltar naquele estado de euforia que o açúcar e a farinha dão para a criança. E as crianças gostam tanto de açúcar, deve ser um desafio realmente. Mas o que os olhos vão ver, a boca não perde. Então, se a mãe dizia para o filho, acabou, não tem mais, ela vai chorar um dia, dois dias, mas educar não é uma coisa fácil. Tem que sustentar aquela postura. Entendeu? Educar não é nada fácil, tudo não é nada fácil, trabalhar, tudo é difícil. Mas quanto antes você ensina para uma criança que ela tem que seguir o caminho certo, que o caminho certo não é o mais gostoso, mas é o que mais vai durar na vida dela, ela vai aceitar, porque ela sabe que a mãe ama ela. E se a mãe está dizendo isso para ela e a mãe tiver firmeza e convicção, ela vai fazer agora. Se a mãe não tiver convicção daquilo que ela está fazendo, coitada da criança, vai ficar perdida. Lá em casa aconteceu isso, a mudança de hábito não foi fácil não, faz tempo isso, viu gente, quando eu era pequena. Mas era refrigerante liberado, passou a ser todo fim de semana, e aquele refrigerante diet. E eu vejo o quanto isso foi importante na nossa vida, porque hoje eu não tenho vontade nenhuma de tomar refrigerante, e o quanto essa mudança de repente poderia ter sido diferente. Se não tivesse essa mudança em casa, poxa, como é que eu seria? Aquelas pessoas viciadas em refrigerante, e tem muitas hoje em dia. E não vai só afetar o teu corpo, vai afetar o teu corpo e a tua mente, porque teu cérebro vai ficar acelerado, teu cérebro vai pensar em outro ritmo, e vai estar sempre acelerado. Então até teu foco para trabalho, para a vida pessoal, para a vida social, vai influenciar. E muitas daquelas crianças hoje, que vocês denominam como TDA, que é aquelas crianças que tem transtorno, crianças hiperativas, muitas daquelas crianças são crianças movidas a açúcar e farinha. E quando você tira o açúcar e a farinha daquelas crianças, elas se acalmam. Olha só, não é milagre, é o açúcar e a farinha. Claro, é a cocaína das crianças, é o Red Bull das crianças, entendeu? E a gente não pode fazer isso com as crianças. Muito bem. Bom, a gente está com mais uma dúvida de uma telespectadora, ela está falando o seguinte, ela diz que o filho come bastante verdura, ela fica até com pena de tirar o que o filho gosta, mas é leite com açúcar. Dá para ir tirando aos pouquinhos, mudando esse hábito aos poucos, doutora? Ela diz que faz questão do açúcar no leitinho. Sim, bom, em relação às verduras ali, esse leite que ele come bastante, né, a questão do leite com açúcar foi aquela questão que eu comentei antes, assim, que o certo é que a gente introduza sempre o leite puro para que a criança não aprenda, porque depois que ela está acostumada ao leite com açúcar, ela vai perceber a diferença, assim, né. Mas é importante, assim, eu acho que para tudo a gente precisa de um equilíbrio, então é importante a gente passar para essa família, para que ela passe para os filhos, o que que são os alimentos saudáveis e o que que são os doces e os malefícios, para que haja um equilíbrio, então a gente não precisa proibir a criança de consumir tudo, mas ela tem que ter aquela consciência que ela precisa consumir o saudável, mas que eventualmente ela vai num aniversário, alguma coisa assim, ela vai consumir outras coisas. Mas o importante é que no dia a dia da criança os alimentos sejam, né, saudáveis. Muito bem. Doutora Gabriela, a gente agradece a sua presença, Tio Cecim também, a gente agradece a sua presença, tem muita gente participando, viu gente, acho que a gente vai ter que voltar a esse assunto, a gente chama vocês de volta, porque infelizmente não vai dar para responder a todas as perguntas que são muitas e o assunto é infinito, né, é muito interessante, afinal, se tem uma preocupa bastante gente também. Então, só para terminar, gostaria de deixar uma mensagem para as mães, que se elas quiserem dar um presente hoje para os filhos, entendesse, não deixe seu filho ficar obeso. Não tem um problema de castigo para uma criança, é uma criança obesa, ela sofre demais. Então, faz seu esforço, entendeu? E faz teu filho ficar com o peso e estatura certa. Obrigada, Tio Cecim. Doutora Gabriela, obrigada também. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.